A mulher foi lá e me atacou, eu não esperava aquilo, foi uma coisa inusitada, quando eu vi aquela mulher assim eu não sabia nem o que fazer. Quando eu chego em casa, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, porque eu estava tenso, nervoso. De manhã eu acordei e todo aquele fluxo de energia do dia, né, estava me deixando com uma energia sexual muito aflorada. E eu simplesmente tinha que fazer isso, né, não tinha pra onde fugir, porque eu não posso, eu vou te dizer uma coisa, eu não posso me renegar ao que o universo me propõe. Porque pra mim foi uma valorização de um corpo, foi uma forma de fazer com que aquele corpo se sentisse bem, né, assim como o meu, uma troca mesmo de mais e menos, yin, yang, né. Ontem o seu dia, né, as pessoas também, eu também tenho que respeitar as pessoas que por exemplo, matam. É saber o estado psicológico e espiritual da pessoa no dia? Não sabe. Então convoca as famílias a se unirem, porque isso pode ir longe demais. Tá sendo organizada uma marcha ao Congresso Nacional, onde homens e mulheres apareceram pelados, com os peitos de fora, exigindo mamadas. Isso é o fim pro nosso país. É a vitória da libertinagem, da vagabundagem. É a condenação pros nossos filhos. Eu concordo, no dia que as pessoas forem realmente fazer as suas passeatas, eu estarei lá, no meio das pessoas, sem camisa, sem roupa, porque, pra falar a verdade, a gente nasce como? Né? É tão simples isso? A gente nasce como? A gente nasce novo. Por que esse preconceito? Então estarei lá mesmo. Estarei e não vou negar não. Rapaz, rapaz, rapaz Estúpido rapaz Da mulher, mulher, mulher Deixa de pegar no pé A saber, saber, saber Em que planeta irá você? Com tão pouco troco no bolso Açúcar, açúcar nesse doce de coco Rapaz, rapaz, rapaz